Você vai ver na edição de hoje do MG Record, notícias do Vale do Mucuri, Polícia Civil vai investigar o caso de Ladainha como intoxicação alimentar. Mais de 60 pessoas, a maioria delas crianças, passaram mal. Madrugada de desespero para uma família de governador Valadares. Quase 10 pessoas foram feitas refém. No Vale do Aço, empresários do setor de alimentos apostam em vender mesmo no feriado de 7 de setembro. E a exposição de carros antigos foi um dos eventos que movimentou o lazer de muitos valadarenses neste fim de semana. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record